O ovo também tá batendo recorde, tá assustando muita gente. A reportagem é do Felipe Garrafa. Quase 20% mais caro em menos de um ano. Não, não estamos falando da carne. Quem está com preço nas alturas agora é o ovo. E hoje nem o ovo tá podendo comer, porque a carne ninguém pode comprar, né? O estado de São Paulo é o maior produtor de ovo do país. Mas o estudo da USP mostrou que nunca se viu um ovo tão caro como agora. Dá só uma olhada. Uma dúzia de ovos tá saindo por R$ 9. Tem gente que não tava sabendo do novo aumento do ovo e foi surpreendido com a informação. O que você tá achando, Presto? R$ 9 a dúzia. R$ 9 a dúzia? Nossa, eu não tinha visto ainda. Tomou um susto? Sim, surpreso. Muito difícil mesmo pra sobreviver. Só Deus mesmo pra poder ajudar. As justificativas para os aumentos são várias. Entre elas, com as pessoas sem dinheiro pra comprar carne, aumentou a demanda pelo ovo. Além disso, a ração também subiu de preço. No mercado, o povo tá revoltado e já não aguenta mais. Vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar. Desse jeito a gente não vai sobreviver. Desse jeito a gente não vai sobreviver.